Seu Luiz, tudo bem? Muito boa tarde para o senhor. Começando agora, em tempo real, o vídeo do seu Playstation 4, tá? Olha só a situação do mesmo. Começando a desmontagem, tá? Fazendo em tempo real para o senhor aqui, tá? O número de série do seu aparelho, tá? Está de ponta cabeça aqui, mas dá para o senhor ver aí, tá? Parte de cima aqui desmontada. Conforme eu for desmontando, eu vou te mandando em tempo real os vídeos aí, tá bom? Olha a situação, tá? Valeu. Continuando o vídeo, seu Luiz. Olha só a situação do seu Playstation 4. Parte de baixo, tá? Olha isso. Para o senhor ter uma ideia da real situação do seu aparelho, ok? Vou desmontando. Vou continuando o vídeo e vou te mandando, tá? Parte de baixo do aparelho, tá bom? Valeu. Seu Luiz, parte de dentro, tá? Do videogame. Parte de baixo da placa, tá? Aqui são os termais pads. Todos estão bons, tá? Não há necessidade de trocá-los. Aqui é a parte de baixo da placa, tá? Parte das memórias, onde vão os termais pads. Olha a situação. Seu Luiz, continuando com o vídeo do seu aparelho, tá? Estamos na parte interna da placa. Aqui nós estamos no processador do aparelho, tá? Aqui o dissipador. Agora eu já estou de luva antistática, tá? Para poder mexer no aparelho. Aqui, ó, nós temos o restinho de pasta térmica, ó. Praticamente totalmente solidificada, tá? Olha isso. Já não tinha mais propriedade, aderência, mais nada. Tá? Viscosidade, ó. Totalmente seco, ó. Passando o dedo aqui para o senhor ver, tá? Né? Mesma coisa aqui no dissipador, ó. Tá? Então, tinha só aquele refugio, digamos assim, né? Aquele restinho do restinho, tá? Estava na hora de se fazer a troca. Esse aparelho do senhor deveria estar dando aquecimento, acelerando a ventoinha, né? Que é o cooler, tá? Aqui está o cooler dele. Vamos fazer a desmontagem. Tirar o dissipador aqui para limpar tudinho, tá bom? E vamos usar a MX4 lá, que é a nossa pastinha oficial, tá? Usando a luva antistática para tocar na sua placa aqui para proteger de energia estática. Não dá nenhum problema no seu equipamento, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí. Vou fazer a higienização, a limpeza. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Videozinho do seu aparelho aí. Hoje, dia 28 do 6 de 2022, tá? Quase 5 horas da tarde, 17 horas, tá bom? Abraço. Seu Luiz, aqui é a parte de dentro do seu dissipador. Olha isso, seu Luiz. Olha isso. Não conseguimos nem enxergar o outro lado, tá? Parte do cooler aqui, tá? Olha isso. Totalmente tapado. Vou colocar ele contra a luz lá, ó. Não dá nem para ver o outro lado, ó. Só um pedacinho ali, ó. Tá? Totalmente tapado, ó. Olha isso. Olha o pó, tá? Nos dutos de ar aqui do cooler do aparelho, tá? Deixa eu ligar a minha lanterna aqui do celular. Olha isso. O aparelho estava fazendo um milagre, viu? Aqui é o cooler, tá? Deixa eu tirar essa parte aqui. Olha isso. Totalmente... Cheio de pó. Olha a cortina que se fez aqui, ó. Olha isso. Tá? Tempo real aqui para o senhor ter uma ideia de como estava o seu aparelho, tá? Sem ventilação alguma, tá? Fazer a limpeza do mesmo agora, tá bom? Valeu. Até daqui a pouquinho. Prontinho, seu Luiz. Higienizadinho, tá? Olha só a diferença. Parte de dentro. Video game higienizado. Parte do cooler, tá? Agora eu vou fazer a limpeza do cooler ali, tá? Acabar de limpar ele. Parte da carcaça aqui já está limpa. Tá? Dá mais um talentinho. E fazer a montagem do mesmo aqui, tá bom? E trocar a pasta térmica do aparelho, tá? Até daqui a pouquinho. Prontinho, seu Luiz. Tudo higienizadinho, tá? Vamos começar agora a aplicação da sua pasta térmica. MX4 original, tá? Fazendo aqui em tempo real. Prontinho, tá? Agora eu vou espalhar ela bonitinho aqui. Já volto, tá ok? Agora nós vamos espalhar com a nossa pazinha, tá? Já volto, tá bom? Prontinho, seu Luiz. Pastinha nova, tá? Espalhadinha. Quando ela esquentar, ela mesmo vai se moldar, tá? No cristal do aparelho. E no dissipador, tá bom? Show de bola. Vamos para a montagem. Seu Luiz, videogame montado, tá? Parte de cima, totalmente higienizado. Tá? Já foi feita a troca da pasta térmica. Agora nós vamos fazer a limpeza da sua fonte. A limpeza das carcaças, tá? E a troca do seu HDzinho, tá bom? Seu Luiz, aqui eu estou com a fonte do seu aparelho, tá? Seu aparelho está todo higienizado. Parte de baixo, tá? Agora eu estou higienizando a sua fonte, tá? Já fiz uma limpeza externa. Agora desmontei ela aqui para a gente fazer a limpeza interna, tá? Dá mesmo aí, tá bom? Já limpei as blindagens, as carcaças, tá? Que a pouquinho está pronto. Valeu? Só trocar o HD e fazer o sistema. Prontinho, seu Luiz. Fontezinha do senhor está higienizada, tá? A fonte, parte de baixo, a parte de cima, tá? Tudo limpinho, aparelhinho. Agora eu vou começar a montagem aí, tá bom? Valeu! Seu Luiz, fontezinha montada, tá? Todos os parafusinhos nos lugares, tá? Beleza? Videogame totalmente higienizado, tá? Agora vamos começar a fazer a montagem das carcaças, tá bom? Valeu! Prontinho, seu Luiz. Finalizando o seu aparelho, tá? Aparelho todo higienizado, feito limpeza. Geral do aparelho. Troca da pasta térmica original MX4. Aqui o HDzinho já montado. Parafusinho do HD, que é muito importante isso aqui, tá? Parafusinho do HD aqui, tá? Aqui é o seu HD antigo, que vai ser entregue para o senhor, tá? O número de série está aqui. Você pode conferir pelos vídeos que eu te mandei, tá? Beleza? Agora eu vou colocar a tampinha e vamos começar a fazer o software do mesmo aí, tá bom? Muito obrigado. Até daqui a pouco. Prontinho, seu Luiz. Começando o software do aparelho do senhor, tá? Essa claridade aqui é da minha luz, tá? Fazendo a varredura do hardware. Vendo se está tudo ok, verificando, tá? Aqui está o seu HD antigo. Aparelhinho do senhor montado, tá? Tem drive descompactando os arquivos. Daqui a pouquinho está pronto, tá? Finalizando o aparelho do senhor aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com o software feito aí, tá? Muito obrigado. Começando o software. Prontinho, tudo ok, tá? Show de bola, seu Luiz. Daqui a pouquinho o videogame do senhor está pronto, tá? Valeu. Depois, videogame finalizado, tá? Fazendo instalação do jogo PES 2021, mídia física, para testar todos os parafusos colocados, tá? Apenas os selinhos que sobraram, tá? De alguém minho perfeito. Instalando normalmente, tá? Aqui o HDzinho do senhor que foi trocado. Aparelho feito limpeza, higienização geral da máquina. Troca da pasta térmica, original MX4, tá? E instalação de software troca de HD, ok? Aparelho funcionando perfeitamente. Três meses de garantia do serviço. E um ano de garantia da pasta térmica, ok? Muito obrigado. Valeu, seu Luiz.